Ok, meu amigo, minha amiga, você também acha que o grão do feijão é só tirar assim da embalagem e jogar direto na panela de pressão e colocar no fogo e tá tudo certo? Não, tá tudo errado. E eu vou te mostrar agora as dicas que você deve seguir aí, além de economizar gás, transformar o feijão em um feijão muito mais saboroso após o seu preparo, também vão contribuir e muito essas dicas para a sua saúde, que é o mais importante. Então fica até o final do vídeo que você vai conhecer todas essas dicas agora. Antes eu gostaria de te pedir, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever e ative também esse sininho e assim você vai receber todas as nossas dicas em primeira mão. Ah, e se esse vídeo te ajudar, se você gostar, deixa aí também o seu curtir. Comentários é só escrever aqui embaixo e vamos responder a todos. Então, meu amigo, minha amiga, o feijão precisa de muitos tratamentos desde o seu plantio até chegar à nossa mesa. Mas quando chega à nossa mesa, esse tratamento e esses cuidados ainda devem continuar até chegar preparado no nosso prato aí como alimento já cozido. Essas dicas que eu vou dar para você servem para qualquer tipo de feijão. O vermelho, o carioca, o preto, o branco, qualquer tipo de feijão. Vocês estão percebendo aqui que eu coloquei esse feijão de molho. E isso tem uma razão muito importante. Mostrar para você que o feijão precisa passar por esse processo aqui de ficar de molho antes do cozimento. Substâncias como os fitatos, compostos fenólicos, eles atrapalham a absorção dos nutrientes que o feijão tem. Isso, pessoal, está comprovado por um estudo de especialistas do Centro de Alimentos da Universidade de São Paulo e também pela Embrapa. Se você deixar o feijão de molho entre 8 e 12 horas, ele vai absorver essa água e depois vai liberar na água esses antinutrientes. E os fitatos, eles são muito responsáveis por gases. Se você retirar esses antinutrientes, como o fitato, do seu grão, vai ter um feijão com muito mais sabor, além do tempo de cozimento bem abreviado. Ele vai cozinhar muito mais rápido. Ele é riquíssimo em proteínas, vitaminas e minerais. Combinado com as proteínas do arroz, ele forma um complexo de proteína muito importante para o nosso corpo no dia a dia. Essas dicas valem também para outros grãos, como soja, lentilha, grão de bico. Ou seja, se você chega em casa e cozinha o seu feijão da forma que ele está aqui, você vai absorver suas proteínas e seus minerais. Mas em muito menos quantidade do que se você tivesse deixado ele de molho. Ele começa a liberar toxinas aqui na água e essas toxinas serão extraídas depois, quando nós lavarmos e descartarmos essa água. Você vai levar para o fogo um feijão muito mais saudável. Tá bom? Você vai deixar a mesma água, pessoal, nesse período entre 8 e 12 horas? Não. Na metade do tempo, ou seja, se você estiver deixando aí 12 horas, com 6 horas você vai retirar toda essa água, vai escorrer essa água, você vai perceber que o grão vai ficar bem maior, vai retirar essa água e vai colocar uma água nova. E no final, você vai, das 12 horas, você vai lavar o feijão, jogando essa água fora, em hipótese alguma, utilizar essa água, joga a água fora e aí sim você vai poder realizar o cozimento do feijão. Um detalhe é que você tem que deixar uma quantidade suficiente de água, pessoal, equivalente a 4 dedos acima dos grãos, porque eles vão inchar bastante, tá? Isso é o que vai favorecer o tempo de cozimento, tá? Você vai ter um cozimento aí muito mais rápido. E se disser que esqueceu, não tem problema, pessoal, o tempo que você puder deixar o feijão de molho, você vai reduzir sim essa quantidade de antinutrientes presente aí no grão, tá? Então, se você esqueceu, o tempo que você conseguir deixar de molho vai realmente adiantar bastante, removendo esses antinutrientes, que atrapalham sim a absorção de outros nutrientes, como o cálcio e o ferro, o feijão é riquíssimo em ferro. Mas, sem você deixar o feijão de molho, você vai perder e muito a absorção aí de ferro e de cálcio por causa desses antinutrientes. Se estiver um dia muito quente, pessoal, o que você deve fazer? Coloca o feijão de molho e na sequência você vai deixar na geladeira. Por quê? Porque se você deixar do lado de fora, pode acontecer que devido ao calor muito grande, ele venha a fermentar. Então, coloca o feijão de molho e leva assim para a geladeira. Deixe lá na geladeira, porque lá na temperatura mais fresca vai impedir com que ele fermente. Se você tiver espaço, leve até a panela para a geladeira. Se não tiver, uma vasilhinha menor, é claro, dependendo da quantidade que você está fazendo, e deixe aqui permanecer assim na geladeira até o tempo aí, o mesmo tempo, tá? De 8 a 12 horas, trocando a água no meio do período. Se você esqueceu aí de deixar o feijão de 8 a 12 horas e agora precisa preparar, tem que fazer a janta, tem que fazer o almoço, mas você vai colocar assim, como eu coloquei aqui, no fogo e vai deixar ele ferver. Assim que ele ferver, você vai desligar o fogo e vai deixar o feijão aí até a água esfriar, tá bom? Quando a água esfriar, você vai jogar fora essa água, sempre jogar fora essa água que deixa o feijão de molho, vai lavar muito bem o feijão e depois sim você vai colocar uma nova água e aí sim iniciar o cozimento na panela de pressão ou se estiver cozinhando sem pressão aí como você preferir, ok? Mas dessa maneira aqui, que ele já levantou fervura, nós vamos agora desligar o fogo, ok? E vamos deixar aqui com que o feijão fique desse jeito aí, ó. É claro que ele não vai remover todas as toxinas, todos os antinutrientes como removeria se ficasse de 8 a 12 horas. Após todo esse processo, você vai colocar na panela de pressão e vai iniciar assim o cozimento do seu feijão. Um detalhe importante, pessoal, que até antes de colocar de molho, você deve catar o feijão. Coloca assim numa superfície como essa, lisa, e você vai passando assim os grãos para identificar se tem alguma pedra no meio, alguma sujeira, e você vai remover, porque essas pedras podem até quebrar o dente de alguém, né? Doze horas depois, removendo a água, né? Que ficou de molho aqui, ó. O feijão ficou de molho todo esse tempo. E aqui nessa água, pessoal, agora tem os fitatos, os compostos fenólicos e os políquios sacarídeos, que são os antes nutrientes que seriam aí ingeridos junto com o feijão, e agora eles saíram nesta água aqui, ó. Olha como o grão ficou aqui, ó, bem mais graúdo. Deixa eu chegar bem pertinho de vocês, aí ele fica macio, ou seja, isso aqui vai diminuir o tempo de cozimento. Você vai ganhar tempo e também vai economizar, obviamente, aí gás, se você estiver cozinhando no gás. Então, agora é só completar com água limpinha, como nós fizemos aqui, ó, completamos com água limpinha e levar ao fogo. Agora, se você tiver muito medo mesmo de mexer com a panela de pressão, saiba que essa dica aqui, ó, de deixar o feijão de molho vai permitir até que você cozinhe o feijão sem pressão, tá? Você não precisa cozinhar com pressão. Mesmo que você faça numa panela de pressão, é só deixar assim, ó, ir controlando a água ali, verificando pra não secar, e daqui a pouquinho você vai ter o feijão cozidinho, mesmo sem estar utilizando pressão, justamente porque o grão ficou muito mais macio e hidratado, ele vai cozinhar muito mais rápido. Olha, que delícia, pessoal! O nosso feijão vermelho já está pronto! Agora é só saborear aí com o tempero que você quiser. Nós temperamos aqui com alho, mas tem pessoas que gostam de colocar louro e uma infinidade de outros temperos, cebola também, e fica tudo muito bom com o feijão, não é mesmo? E com o arroz, como nós falamos, forma uma combinação aí perfeita de proteínas, combinando com as proteínas do arroz, tornando um alimento muito completo aí para o ser humano. Nota 10! Que delícia! E que lindo que ficou esse feijão limpo e livre aí de antinutrientes e livre de toxinas! E vamos almoçar, pessoal! Acompanhando aqui o nosso feijão com arroz, um quiabinho também muito nota 10, muito temperado, saudável. É muito importante nós comermos um alimento limpo, bem preparado, bem temperado e, acima de tudo, um alimento nutricional que vai fazer bem o nosso corpo, nos alimentando de forma verdadeira. Top de dica, não é mesmo? Ok, meus amigos, vocês viram a importância aí de deixar o feijão de molho. São dicas muito importantes e valiosas no dia a dia que, além de favorecer o cozimento, deixando o feijão com mais sabor, também contribui para a sua saúde, retirando aí esses antinutrientes que prejudicam a absorção aí dos nutrientes que o feijão tem, como nós vimos, muitas proteínas, vitaminas e minerais, ok? Se valeu, deixe aí o seu gostei e se você gostou mesmo, junte-se à nossa rede de amigos, inscreva-se no canal, aqui embaixo tem um botão, ative o sininho e você vai ficar por dentro aí de todas as novidades e todas as dicas que trouxermos aqui em primeira mão. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fique com Deus, pessoal. Ele está sempre com você. Até o próximo vídeo.